As obras de duplicação da ponte Uau Ferraz que liga as zonas sul e leste de Terezina estão em fase final de conclusão. A ponte é uma das principais vias de acesso da capital e tem grande fluxo de veículos. A obra ainda passa por ajustes, apesar de estar bem perto de ser liberada para o tráfego. Uma das alças de acesso da ponte Uau Ferraz está construída. Faltar apenas será asfaltada. Esta etapa é de responsabilidade da Prefeitura de Terezina. Para proteger os acessos, os engenheiros estão usando uma construção com pedras nas margens. A chamada técnica do gabião. Ela serve para conter a água, evitando que o aterro seja afetado. Outra técnica utilizada e de baixo custo é a utilização deste paredão de pneus velhos para que a água não cause erosão próximo das pilastras. A duplicação da ponte Uau Ferraz está na ordem de R$ 26 milhões. Os recursos são provenientes do governo federal e do governo do estado do Piauí. Este engenheiro do DR, Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, afirma que a obra é necessária e que vai melhorar ainda mais o trânsito na capital Terezina. Hoje funciona uma pista com duas vias, uma no sentido leste-oeste e outra no sentido contrário, oeste-oeste. Com o funcionamento pleno dessas duas pontes, nós vamos ter três vias no sentido e três no outro. Então você vai dar uma desafocada formidável no tráfego. Só esse fator já justifica a ponte. Por estas imagens aéreas, podemos ter a noção da duplicação da obra. Três faixas de tráfego serão construídas nos dois sentidos da via. Algumas casas ainda precisam ser desapropriadas. Os moradores serão indenizados. Muitos já reconhecem que a obra vai facilitar os acessos. Uma obra que vai melhorar muito. Tirar o congestionamento da Alferraz e também da Tancredo Neve. Vai melhorar bastante. Todos nós vamos ser beneficiados e muito mesmo. Uma obra positiva. Positiva, com certeza. A ponte Anselmo Dias também está sendo finalizada. A obra vai dar acesso às zonas sul e sudeste de Terezina. As obras da ponte Anselmo Dias é de responsabilidade da Prefeitura de Terezina. As obras são divididas em duas etapas. A primeira delas será entregue no dia 16 de agosto, data do aniversário de Terezina. Os trabalhos continuam durante todos os dias. Serão construídas três faixas para cada acesso da ponte. A S-Trans, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, entende que a duplicação da ponte Alferraz e a construção da ponte Anselmo Dias vai ajudar na redistribuição dos veículos.